E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Clóvis e hoje eu vou atender a um pedido que me fizeram, que é o seguinte Clóvinho, o que eu faço para crescer o canal no Youtube? E o vídeo que eu postei sobre como viver de música, bombou! Eu tive comentários excelentes e eu vou comentar sobre os comentários, vou acrescentar alguma coisa a mais e vou te dar dicas mataduras Você quer fazer o teu canal crescer no Youtube? O meu canal cresceu 600% em 8 meses Tem alguma dica? Tem alguma coisa que nós fizemos? O que você acha? Assiste o vídeo até o canal, vem comigo! Dê o seu like e assista até o final, ajude o clóvinho a expandir esse canal Dê o seu like e assista até o final, curte e compartilhe que será muito legal Eu fiquei surpreso com a qualidade dos comentários Eu fiquei surpreso com o público que está assistindo o canal The Music House Realmente é um público de pessoas cadeças, de pessoas inteligentes De pessoas que pensam e que sabem o que querem da vida Tá? Para você viver de música no Brasil Você tem que ter a qualificação técnica, qualificação profissional Você tem que ter feito aula com caras bons, caras importantes E principalmente, você tem que ter perseverança Porque não pense que vai ser fácil Tem coisas mais fáceis na vida para você fazer Tem coisas que você vai ganhar mais dinheiro em menos tempo E você vai precisar de uma certa grana para se manter Enquanto você não é famoso, uma certa grana para se manter Enquanto você não tem aquela mídia social tão poderosa E eu vou linkar esse assunto da mídia social Com o assunto de como fazer o canal crescer no Youtube Tá certo? A questão do tempo é fundamental Ninguém cresce o canal, ninguém faz sucesso na internet hoje do dia para a noite Confere Ivone Confere Confere, porque precisa de tempo As coisas acontecem lentamente Você não sabe o suador que me deu para conseguir os primeiros mil inscritos no canal O que eu fiz no começo? Eu tinha uma amizade muito grande com o pessoal no Facebook E eu postava no Youtube e postava no Facebook Depois eu criei linhas de transmissão no meu WhatsApp E colocava conteúdos diários Ou pelo menos um dia sim, um dia não no WhatsApp Isso ajudou muito o crescimento do canal E tanto a Ivone quanto eu, nós dedicamos o que a Ivone? Muito tempo Tá? Você vai precisar dedicar o que? O seu tempo Isso significa o seguinte Menos tempo para a sua família Menos tempo para o seu lazer Menos tempo para as coisas que você está habituado a fazer Você vai ter que definir aquilo que é prioridade na sua vida Se é atender o teu público ou se é cuidar da tua vida pessoal E você vai ter que decidir também Se você vai comprar aquela câmera, aquele computador, aquele editor de vídeo Ou se você vai comprar a tua roupinha Ou se vai comprar a tua guitarrinha Ou tem um instrumento que você tanto gosta A grana nem sempre vai estar compatível com a necessidade No nosso caso, foi mais necessidade do que grana É verdade ou mentira, Ivone? Verdade Muita necessidade e a gente abriu mão de muitas coisas pessoais De vida pessoal, de passeio, de vida pessoal, de passeio, de lazer Enfim, a gente priorizou o atendimento ao público Você quer que o teu público cresça? Então, dedique tempo Segundo item Eu fiz questão de responder praticamente a todos os comentários Certo? E eu vou te dizer Você responder comentário Cansa Porém, quando você responde aos comentários As pessoas dizem Pô, o professor está ligado O professor está pelo menos preocupado com aquilo que eu estou fazendo Que eu estou colocando aqui Cai bem E você vai ver que isso vai aumentar a tua credibilidade Dade Tá certo? Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar Ou não assistir esse vídeo até o final? Já sabe, né? E isso também demanda o que, Ivone? Muito tempo Às vezes é sábado, às vezes é domingo Às vezes é meia-noite, às vezes é uma hora da manhã O professor Cláudio está lá respondendo ao pessoal do WhatsApp Respondendo ao pessoal do Facebook Respondendo ao pessoal do YouTube O professor Cláudio está observando o Instagram E essas três mídias eu considero fundamentais WhatsApp, YouTube e o tal do Instagram Todas elas vão demandar muito tempo E é aqui que os canais se engasgam Por quê? Porque as pessoas começam a postar conteúdos amaduristicamente Por prazer, por curtição Elas veem que os vídeos começam a crescer Começam a ter inscritos Mas elas não se dão conta Que a partir de um certo volume de inscritos Você precisa desse grau de atentação Esse grau de tempo E as pessoas também não se dão conta Que você não vai receber de cara do YouTube A monetização dos vídeos se inicia a partir dos 10 mil inscritos E ó meu, é suado você conseguir os primeiros 10 mil inscritos E pra conseguir inscrito, professor Como é que eu faço pra fazer o canal? Eu só falo exatamente o que eu quero saber Primeira regra Conter Conter Udo Segunda regra Conter Udo Terceira regra Conteúdo Quarta regra Conteúdo Quinta regra Conteúdo Décima regra Conteúdo É conteúdo, gente E pra produzir conteúdo bom Você precisa de tempo Você precisa de pesquisa E você precisa conhecer o que você está falando Você precisa passar a credibilidade pessoal Antes de você ter uma credibilidade no canal O cara tem que comprar a tua imagem Tem que comprar a tua pessoa Tá certo? Eu vi diversos vídeos aí de outros professores Professor César É, parece que é César Tem até um canal grande aí O cara tava dizendo Que pra aprender a solar Você não precisa nem saber o nome das notas Eu disse Meu Deus do céu O que que é isso? Você tá dando aula de solo E você diz que o aluno não precisa saber Nome de notas Você acha que um professor desse Passa a credibilidade? Pois é Saiba muito bem o que você tá fazendo Tenha conhecimento de causa Dedique-se Porque senão você não vai passar credibilidade nenhuma A primeira questão Você tem credibilidade Você tem autonomia Você tem profundo conhecimento Daquilo que você tá falando Isso é fundamental Porque senão você vai falar M Você vai falar porcaria E o público vai perceber Que você tá inseguro E que você não domina aquilo Tá certo? Segunda regra Os vídeos precisam ser o mais objetivos possível Hoje a média de permanência das pessoas É de 3 a 4 minutos Quando elas gostam do vídeo Tá certo? Ninguém assiste o vídeo todo E Pra você fazer o vídeo objetivo Você precisa saber A parte de edição de vídeos Aí Ter um bom software Recomendo Sony Vegas É fundamental Professor Não tem um grana pra adquirir o software Tem muito software que você pode editar pelo próprio celular É só você fazer uma pesquisa Segundo ponto Não dependa do editor O editor Custa caro E o cara vai te dar balão Eu levei muito balão de editor Tá? Aí eu decidi Eu mesmo aprender E eu mesmo produzir os próprios vídeos Eu mesmo editar Dá trabalho Você vai gastar um tempão pra pegar as manhas Mas você não vai depender de ninguém Terceiro aspecto Aprenda a editar os vídeos Aprenda a fazer as thumbnails As capinhas E aprende também A trabalhar com as tags Com as palavras-chave Tá cheio de vídeo no YouTube Explicando como você trabalha as palavras-chave Porque se você não colocar As palavras-chave O teu vídeo não terá visualização Se ninguém achar o teu vídeo Você não vai ter visualização Você não vai ter A quantidade certa de inscritos Outra coisa O YouTube Paga um dólar Para cada mil visualizações Tá? E você vai ter uma porcentagem Dos anúnciozinhos que aparecem ali Tá certo? É aí que tá a tua dana Porém o YouTube tá muito chato Porque se você for Usar um trechinho de música Que eles acham que tem Uma pessoa tem direito autoral sobre aquilo Ele já corta a tua monetização E tá bem fajuto Viu YouTube? Os critérios que você tá usando Tá muito fajuto Porque nós estamos produzindo vídeos aqui De autoria nossa De áudio nosso Vocal nosso E eles estão confundidos com os autores A maioria dos meus vídeos do Amado Batista Eu tive esse problema E outros covers que eu fiz De violão em voz O YouTuber Cortou Alegando Que eu não tinha o direito Autoral sobre a música Isso Corta a renda É desestimulante Pessoal do YouTube Diretoria do YouTube Reveja essa política Tá? Porque não só é o Clóvis Que tá reclamando É muita gente Que tá reclamando A esse respeito E O outro aspecto Que eu acho Que é muito importante É você conhecer O que o teu público Quer Certo? Além da objetividade Das palavras-chave Das thumbnails E-mails Dê ao teu público Aquilo que ele quer E como que você vai saber O que o público quer? Conversando E isso, gente Dá trabalho É desgastante E por outro lado É amplamente gratificante E lendo também As opiniões E lendo as opiniões No próprio vídeo E vendo O que o pessoal Tá falando A teu respeito Através do WhatsApp É um contato Você quer crescer No YouTube Você quer crescer Na rede social Você vai ter Que ter uma comunidade Você vai ter Que ter visão De comunidade E pra você Conquistar uma comunidade Não é fácil E pra você Manter essa comunidade Fiel a você Tem que dar sangue Você tem que mostrar Que você entende Aquilo que você tá fazendo E que você está sendo Assim Alguém que está Se colocando A disposição Dessa comunidade Para fornecer Essa mesma Comunidade Informações e qualidade Tá certo? Ivone Você acha que tem Mais algum aspecto Que foi fundamental Para o crescimento Do nosso canal? Falando do tempo Falando da qualidade Da edição do vídeo Eu acho gente Que esses são os pontos Que você deve Considerar primeiro E você quer fazer Sucesso com música No Brasil Se você não Sacar o que eu te falei De YouTube Hoje De rede social Esquece Parte pra outra Vídeos tem que ser curto Sem perder a qualidade Vídeos curtos Sem perder a qualidade Vídeo curto É tempo de edição É investimento mesmo Se você Não tem essa característica De ficar conversando Com as pessoas De gostar de software De edição E tá pesquisando Lendo sempre Faz o seguinte Parte pra outra Não queira ser músico E não espere Que o teu canal Vai crescer Assim Aprender com os concorrentes Também Que eles tem muita coisa Boa pra te fazer Sim Você vai precisar Ver os teus concorrentes Você vai precisar Ver os caras Que você gosta Vai precisar Acompanhar os canais Que você gosta E ver o que eles Estão fazendo Que está dando certo Isso nós fizemos E continuamos fazendo Tá certo? Enfim gente O que eu poderia Dizer pra vocês De maneira rápida E sucinta É isso Tá? Eu quero Deixar registrada A minha opinião Que eu acabei de registrar Junto com a Ivone Nós crescemos Seiscentos por cento E oito meses Tá? E eu quero chegar Aos cem mil inscritos Até final desse ano O que que eu vou te pedir Se você está gostando Dos vídeos do professor Clóvis Os vídeos da The Music House Compartilha esse vídeo Compartilha outros vídeos Porque hoje nós estamos Com cem sessenta mil inscritos Aproximadamente Se cada um de vocês Compartilhar com uma pessoa E pedir para uma pessoa Se inscrever A gente passa Dos cem mil tranquilo Vai pra cento e vinte mil Até em uma semana Talvez Tá certo? Então eu estou contando Com a tua ajuda Tá? Me dá essa força Compartilha os vídeos Ah pessoal Mas eu dei um likezinho E eu comentei lá Que eu gostei É suficiente? Não Eu preciso que você Que está me seguindo Que está me acompanhando Compartilhe E se puder Pede para o teu amigo Se inscrever no canal Esta é a minha contribuição Esta é a minha resposta A vocês que pediram Como crescer no canal Se você tem outra opinião Se você não concorda Se você tem outros aspectos Que você acha importante Para o crescimento no canal Deixe registrado A sua opinião Se você quer fazer Outras perguntas Ao professor Clóvis Deixe registrado Nos comentários Que eu leio Um por um Dos comentários Tá bom? Gente Super abraço E até o próximo vídeo